A gente fala agora sobre a BR-262. Por que, gente? O governo federal autorizou a concessão de três rodovias importantes em Mato Grosso do Sul para a iniciativa privada. O governo federal autorizou o governo do estado a assumir a administração, a operação de três rodovias aqui no estado, entre elas a BR-262. E a ideia do governo do estado é privatizar essas rodovias. Já tem projeto, inclusive, previsto para isso. Acompanhe a reportagem. O governo federal autorizou a concessão de três rodovias importantes em Mato Grosso do Sul, a BR-262 de Campo Grande a Três Lagoas, a BR-267 em Nova Alvorada do Sul a Bataguaçu e a MS-040 de Campo Grande a Bataguaçu. O governador Eduardo Riedel obteve aprovação do presidente Lula durante uma visita a Corumbá, dando continuidade ao projeto do Escritório de Parcerias Estratégicas do Estado. Entre as obras previstas estão a duplicação de 116 quilômetros, entre melhorias como acostamento e terceiras faixas na BR-262. A próxima fase do projeto inclui uma audiência pública no mês de agosto, seguida pela publicação do edital de licitação em setembro e o leilão na B3 em dezembro. Esse avanço é parte de um esforço maior para melhorar um dos principais corredores de escoamento da economia sul-matogrossense. Como destaca o secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruc, em entrevista à rádio FM Educativa. O governador agora, nessa semana, conseguiu a autorização do governo federal, no dia que o presidente Lula esteve lá em Corumbá, para fazer a concessão da BR-262, Campo Grande até Três Lagoas, a concessão da BR-267, Nova Alvorada, Bataguaçu, e a MS-040, de Campo Grande até Bataguaçu. Projeto que o nosso escritório de pareceria estratégica vinha desenvolvendo, mas dependia de uma autorização presidencial. E na quarta-feira, o governador Eduardo Rui obtive essa autorização de delegação desses trechos da BR, que é exatamente a área que mais cresce no estado de Mato Grosso do Sul, e é fundamental. Você falou, a gente vai para Três Lagoas hoje, a gente vê o volume de veículos, então, é importante a concessão, vai se duplicar parte dessa rodovia, terceira pista, melhoria. Então, essa é uma notícia importante para a logística do estado, e exatamente para que a gente possa ter condições de trafegabilidade das pessoas, das cargas, de uma maneira positiva. Então, acho que em dezembro, já tem uma data marcada, o governador vai lá na B3 para autorizar essa concessão. Os estudos indicam que os pedágios variem entre R$ 4,70 e R$ 15,20 ao longo dos 870 quilômetros das rodovias. Somente no trecho da BR-262, de Três Lagoas, a Campo Grande, estão previstas quatro praças de pedágio. O governo do estado lançou uma consulta pública para colher sugestões sobre o projeto, que pode receber contribuições até 6 de setembro. As propostas devem ser enviadas via formulário disponível no site do Escritório de Parcerias Estratégicas. Estima-se que mais de R$ 8 bilhões em investimentos privados sejam injetados na melhoria da malha viária ao longo dos próximos 30 anos. O projeto também inclui medidas de preservação ambiental, como parte do programa Estrada Viva, com a instalação de passagens de fauna, telas condutoras e outros dispositivos para proteger as faunas silvestres. O sistema rodoviário a ser concedido inclui os principais corredores que ligam a capital à região sudeste do país, passando por nove municípios sumatogrossenses e compreendendo os seguintes trechos. Da MS-040 de Campo Grande a Santa Rita do Pardo, MS-338 que liga Santa Rita do Pardo a Bataguaçu e a MS-395 de Bataguaçu ao entroncamento com a BR-267, além da BR-262 ligando Campo Grande a Três Lagoas e da BR-267 de Bataguaçu a Nova Alvorada do Sul, totalizando 870 quilômetros. Apesar da quantidade de acidentes registrados em toda a extensão da BR-262 no trecho de Três Lagoas a Campo Grande, o projeto prevê apenas a duplicação no trecho da capital a Ribas do Rio Pardo.